Tirei aqui zerado, zerado sem fazer nada, nada, não sabia apertar um parafuso de uma bike, não imaginava que tinha torque de parafuso, não sabia nome de nenhum, não sabia nome de nada da bike, das partes da bike, não sabia nada, 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 nada. E eu me inscrevi no Ironman, eu nado, corro, nunca pedalava, não pedalava, e fiz uma proposta de aniversário de 40 anos, falei vamos escrever, me inscrevi, comecei a pedalar. Cara, o pesado mesmo é sair da bike para correr, trabalhando um músculo diferente, uma rotação aqui assim, de repente você pisa, já pedalou 90k, 80k, sai para correr mais 20k, até você ter que ir controlando aí para não quebrar, porque você vai correr um pace muito baixo. É engraçado que quando eu comecei a treinar, não só o mundo da bike, quando eu comecei a treinar, você acaba evitando algumas coisas e as pessoas ficam te zoando, né? Eu falei, pô, não vai tomar mais uma com a gente, não vai tomar mais uma com a gente, não vai tomar mais uma com a gente, eu falei, posso ir para o churrasco, você pode me convidar para isso aqui na sua casa, eu sou seu amigo do mesmo jeito, eu falei, eu vou tomar uma gelada com você, eu sou o mesmo cara. Tomo de vez em quando, eu me digo, mas brigueira e ferro, né? Mas, mudou bastante, cara, conheci pessoas novas, né? Então, eu estou conhecendo pessoas mais esportistas, né? Mais ligado nessa área de cuidados de saúde, essas coisas, eu estou começando a tentar. A maioria do pessoal que entra para fazer, tem um know-how muito bom já de bike, de peças, de nome de componentes, de tudo, eu não sabia absolutamente nada. Então, eles falavam para eu ficar calmo, para o que vai dar certo, se eu não souber a pergunta. Então, foi bem, bem bacana, assim. Os professores foram muito bacanas, né? Eu senti até meio diferenciado na aula, pelo menos conhecimento do assunto, assim. Cara, a primeira, a primeira loja. Então, eu preciso finalizar ela urgente, continuar esses treinos aí para a Aeromé, se tiver em setembro. E focar, cara, eu quero que lhe dê certo, eu quero viver de bike, estou gostando bastante. Então, eu tenho o foco, como eu abri uma franquia, quero fazer essa crescer para abrir uma outra, uma segunda, uma terceira e caminhar aí com bike. Eu sou muito difícil de me arriscar, sou muito difícil, tanto é que eu estou abrindo essa loja, venho aqui, fiz o curso e ainda tenho receio, se as coisas não dão certo, porque a gente vive num mundo muito difícil, você tem que ter o pé no chão. Hoje, para você conseguir arriscar, tem que ter uma ousadia aí, ter alguém por trás aí te incentivando, porque o negócio está difícil hoje, né? Você vê quanta gente quebrando hoje, ainda mais agora que essa pandemia aqui está aí. Estou gastando uma puta de uma grana para reformar uma loja, abrir uma loja, comprar estoque, comprar baile, comprar acessório, comprar vestuário, comprar tudo, investindo no curso, no meio de uma pandemia, cara. Então, fui meio ousado mesmo. Tchau. 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 Tchau.